E o corpo de bombeiro segue com as buscas por um pescador que desapareceu no rio Paranaparema, em Teodoro Sampaio, gente. Um amigo da vítima contou que eles saíram para pescar na última segunda-feira em dois barcos, mas ele voltou antes. A vítima seguiu no rio e o barco dela foi encontrado à deriva pouco tempo depois. Equipes de mergulho seguem o local, mas ainda sem pistas do pescador.